Olha, eu falei aqui, espera agosto, calma, em agosto vai acabar as férias do judiciário, o recesso do judiciário e as coisas vão voltar ao normal e vai pegar fogo, agosto, o terror do Bolsonaro. E ó, primeiro dia, hoje, segunda-feira, 3 de agosto, voltou o judiciário do recesso e já logo nas primeiras horas a Procuradoria-Geral da República pediu ao STJ que prenda o Queiroz e a esposa dele. Fizeram uma peça argumentativa que eu vou comentar aqui já já, mas foi exatamente o que eu tinha dito. E ó, eu lembro que em julho, eu falei, o Queiroz vai ser solto e muita gente falou, não, como isso? Eu falei, ele vai ser solto, ele vai ficar 3 ou 4 semanas solto, com muita sorte, ele vai ficar um mês, um mês e meio solto e depois ele volta para a cadeia. E olha, foi solto. E quando ele foi solto, eu falei, gente, calma, em agosto ele volta para a prisão. Começou agosto, a Procuradoria-Geral da República já pediu e no pedido, o subprocurador-geral da República, ele fala, olha, o pedido de prisão do Queiroz quando ele foi preso não era ilegal e o pedido de soltura dele tem vários erros, mas são vários erros, inclusive afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal porque uma pessoa foragida não tem direito a habeas corpus. É a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. A Marcia Queiroz, a esposa dele, ela estava foragida e deram habeas corpus para ela com a desculpa de que, como o Queiroz foi solto, ele não poderia ficar sozinho em casa e ela tinha que ficar cuidando dele na companhia dele. Só que foi um tiro no pé, porque agora ele e ela estão como tornozeleira e estão os dois para serem presos. Mais do que isso, ele está desesperado, porque se ela for presa, a chance dele precisar fazer uma delação para salvar a esposa é muito grande. Agora imagina o desespero de Jair, de Flávio, de Eduardo, de Carlos Bolsonaro vendo que o Queiroz e a esposa vão ser presos e agora a chance do Queiroz fazer delação que lá um mês, um mês e meio atrás já era grande, agora vai ser gigantesca essa. E eu falei, espera agosto, isso é comecinho, estão ainda nas primeiras horas da volta do judiciário, do fim das férias do judiciário. Imagina nas próximas semanas. Eu achei, minha opinião, eu, Thiago, eu achei que a PGR demoraria 3, 4 dias, que isso aconteceria na quinta, talvez na sexta-feira. Você quer ver a casa cair para esse desgoverno? Você quer ver essa corda ser presa? Não só o Queiroz, mas todos eles? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente sabe que o Bolsonaro, ele trabalha com base em fake news e bombardeando as pessoas por aqui, por aqui, por ali, por todos os lados com mentiras. Então, para a gente quebrar as mentiras no meio, um segundinho, você se inscreve no canal e o algoritmo do YouTube, que é o sistema da rede do YouTube, ele vai entender que esse vídeo está bombando porque as pessoas se inscrevem a partir desse vídeo e vai começar a mostrar esse vídeo, distribuir na plataforma para mais gente que possa estar interessada em política na página inicial do YouTube ou como vídeos sugeridos. Mais gente encontra o canal, mais gente clica aqui, mais gente vai chegar aqui no minuto 3 do vídeo e se inscrever. O YouTube vai mostrar para mais gente e vai crescendo, crescendo. A gente quebra as mentiras deles com a verdade. Mais do que isso, além de fazer oposição, mostrando a verdade, a gente também vai encarar a verdade na cara das pessoas com outdoors. outdoors. Essa semana vamos fechar outdoors como esse em 5 capitais do Brasil. Assim que forem fechados, eu vou pedindo para os seguidores do canal tirarem foto aqui e ali, gravar vídeo. E eu vou mostrando aqui no canal para vocês verem que as coisas estão andando. A gente está escancarando a verdade para furar a bolha na cara das pessoas. Porque não adianta falar só para as pessoas da bolha de esquerda ou da bolha anti-bolsonarista e não furar a bolha, falar com um cidadão despolitizado. É isso. Agora vamos falar sobre o Queiroz. Olha só, o Queiroz tinha sido preso pelo juiz da primeira instância. Caso Queiroz. Juiz da primeira instância, juiz Itabaiana é o nome dele. É o terror do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deve até hoje, até hoje deve ter pesadelo com esse juiz. Ele mandou prender o Queiroz, mandou prender a esposa do Queiroz, que ficou foragida. E ele, foi ele quem conduziu toda a investigação. Tá. Os procuradores da primeira instância estão indo para cima e eles querem fazer a denúncia o mais rápido possível contra o Flávio Bolsonaro, contra o Queiroz, contra a esposa do Queiroz e contra todo mundo. Porque a investigação das rachadinhas foi muito maior do que eles imaginavam. Chegou em milícia, chegou em crime de lavagem de dinheiro, usando loja de chocolate. Chegou no advogado do Flávio Bolsonaro, que também tem uma loja de dinheiro, que também tem um lucro estranho. Chegou em muita coisa. A investigação foi gigantesca. Muitas vezes, quando se pede a denúncia, junto com a denúncia, já se faz pedidos de prisão preventiva ou outras diligências. Por que prisão preventiva? Porque há réus que quando eles viram réus, quando a denúncia é apresentada, eles fogem ou eles tentam destruir provas. E tá provado. Tá provado por A mais B que o Queiroz, o Flávio Bolsonaro, o Osser, a mulher do Queiroz, eles tentaram de todas as maneiras atrapalhar as investigações e destruir provas. Isso é crime de obstrução de justiça. Aí, o juiz Noronha, do STJ, ele mandou soltar o Queiroz, porque como o judiciário tava todo de férias, caiu a decisão na mão dele, porque ele era o juiz plantonista. Ele tava de plantão ali durante as férias. E ele tem um caso de amor com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que foi amor à primeira vista, quando eles se viram pela primeira vez e que os dois têm conversas muito produtivas. Pois bem, tão apaixonados, o juiz e o Bolsonaro. Tá. Aí, mandou soltar o Queiroz. Aí eu falei aqui, eu falei, eu falei, espera duas ou três semanas, o Queiroz vai voltar pra cadeia. Por dois motivos. Primeiro, o STF e o relator do caso da rachadinha no STF, o Gilmar Mendes, nada menos que Gilmar Mendes, o STF vai mandar o caso voltar pra primeira instância. Isso é certo. Isso é completamente... Não há dúvida sobre isso. Só que ele já falou, ó, ele falou com todas as letras. Ele mandou avisar pra todo mundo que o Queiroz vai voltar pra cadeia. Assim que eu voltar, o Queiroz vai voltar pra cadeia. Só que o relator é o Félix Fischer. O Félix Fischer, ele foi internado às pressas na semana passada pra fazer uma cirurgia. Cirurgia foi um sucesso, ele já teve alta, mas talvez não seja ele a julgar agora o pedido pra que o Queiroz volte pra prisão. Se não for ele, porque ele tá se recuperando da cirurgia em casa, já teve alta e tudo mais, se não for ele, é o Jorge Mussi. E aí, Jorge Mussi é outro ministro do STJ, outro juiz, que também era, foi relator de um caso do Bolsonaro no TSE. E aí, eu não sei. Isso pode atrasar um pouco a prisão do Queiroz. Pode atrasar em alguns dias ou algumas semanas, aí depende da velocidade do judiciário. E acontece em dois, três dias. Muitas coisas eu digo, ah, vai acontecer, mas aí demora duas, três semanas. Então a gente não sabe quando. Mas vai voltar pra prisão do Queiroz. Se for o Jorge Mussi, eu não sei o que esperar dele. Não sei se isso vai ser agora rápido ou se vai demorar mais. Por quê? O Jorge Mussi, ele, muita gente não sabe, ele era relator do caso do Bolsonaro, da cassação da chapa do Bolsonaro no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Sabia disso? Provavelmente não. Esse caso ficou sendo investigado por um ano, em 2019, e o Jorge Mussi era relator. Ele foi o pior relator da história. Imagina um cara que não quer investigar. Era o Jorge Mussi. Até agora, tudo que o Jorge Mussi fez foi a favor de Bolsonaro. Ele foi um aliado do bolsonarismo. Foi isso que ele fez até agora. Mas aí eu não sei, aí é o que a gente tem que analisar, se ele foi um aliado do bolsonarismo. Porque até agosto, setembro do ano passado, todos eram aliados do bolsonarismo. É só ver que o Luiz Fux deu uma liminar que suspendeu a investigação da rachadinha por dois meses. O Dias Toffoli deu uma liminar que também suspendeu a investigação das rachadinhas por cinco meses. Hoje não. Passou-se praticamente um ano daquilo. E aí eu não sei, porque hoje, todos os lavajatistas, aqueles que são leais ao Sérgio Moura e a Lava Jato, Fux, por exemplo, o Fux hoje jamais daria uma liminar para paralisar a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Jamais. O Dias Toffoli jamais daria. Esse é o nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais da cidade de Maceió, fora Bolsonaro, mostrando tudo. Do lado, por acaso, alguém colocou um outdoor com a bandeira do Brasil. Então, quem quiser ajudar a financiar, eu vou deixar o link na descrição e aí você ajuda a financiar para a gente colocar em várias cidades do Brasil.